O portal AgroLink está em Campinas acompanhando a edição do Top Ciência e eu estou agora com o diretor da BASF, que é Adhemar Degeroni, e vai nos falar um pouquinho sobre o momento de inovação da empresa. Me conta um pouco, Adhemar. Bom, o Top Ciência é um fórum onde a gente trabalha muito a cocriação, ou seja, busca trazer todos os desafios da agricultura e junto com pesquisadores, os principais produtores e a empresa como um todo, buscar novas soluções. A BASF é uma empresa totalmente dedicada, um dos pilares estratégicos da BASF é a inovação. Nós investimos todo ano cerca de 500 milhões de euros a nível mundial na busca de novos produtos. E esse é um ambiente onde a gente tem, a cada ano, buscando trazer novos produtos e serviços, não só em produtos químicos, mas também na área digital, na busca de atender as inovações ou as demandas do mercado. Falando na questão de demanda da agricultura, hoje a gente tem mais de 40 doenças na cultura da soja, que é necessário tecnologia para conseguir resolvê-las. Como que a BASF tem se preparada para os próximos anos para enfrentar esse problema? Bom, não é só através de produtos que a gente tem condições de gerenciar esse problema. Então, a gente tem a área de gerenciamento de resistência, onde a gente busca de maneira antecipada buscar soluções e ver se algum dos produtos que a gente está ofertando no mercado pode ter problemas. A gente tem trabalhado muito forte em outras tecnologias, na área de biotecnologia e também de biológicos, porque a gente crê que a combinação de todos esses fatores, biológicos, químicos e biotecnologia, elas podem trazer uma longevidade ao sistema produtivo. A BASF, sem dúvida, não só pensando em soja, mas em outros cultivos, nesses próximos dois anos nós temos mais de 60 lançamentos na América Latina, ou seja, com essas novas tecnologias, novas ferramentas, a gente tem condições de gerenciar esse problema e fazer com que a produção de soja e produção de outros cultivos não seja comprometida. Ademar, apenas para finalizar, a agricultura digital já não é mais uma novidade no setor do agronegócio e vocês têm trazido muitas novidades nesse setor, novidades para a agricultura digital. Bom, a gente já vem desde 2009 trabalhando nessa parte digital, trouxemos o Digilab, que era um sistema de identificação de doenças, depois trouxemos em 2013 o Agrodetecta, que era para prever os problemas que poderiam ter na lavoura, principalmente com doenças e aplicar o produto de uma maneira correta e no momento correto. E agora a gente vem com uma nova geração, ou seja, pensando em identificação através de fotos, através de satélites, de novas tecnologias na parte digital que possam levar a um outro patamar. Uma maior precisão no controle, uma maior certeza de que quando você faz esse controle ele vai ser bem sucedido e com isso todos ganham. Eu acho que é o novo passo da empresa, a gente fez a aquisição de uma empresa agora em 2017 nessa área, análise de algoritmos e uma série de outros fatores que podem ajudar nessa precisão e numa maior produtividade nas lavouras. Correto, Demar, muito obrigada. Eu conversei com a Demar de Geroni, que era diretor para a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento da BASSE para a América Latina, do Top Ciência para o Portal AgroLink. Aline Merladete.